Pessoal, boa tarde. Meu nome é Antônio Carlos, também conhecido como Robot, da Robotique BR, o que há de melhor. Um ex-galista que hoje reconhece o absurdo que são rinhas de animais, rinhas de galo. Me arrependo realmente disso. Fiz esse vídeo e estou lançando aí, na realidade, alertando as autoridades do Legislativo, do Judiciário, a própria OAB, que deveria, na realidade também, fazer valer o que é constitucional, pois a Constituição atribui ao Estado a tutela legal da defesa dos animais. O Congresso e o Senado aprovou, há não muito tempo, uma lei que, na realidade, altera a pena para crimes de maus-tratos a cães e gatos. Inclusive, proibindo, colocando dentro essa atividade, as rinhas de cães. Agora, pergunto eu, como cidadão, pergunto eu, ao Congresso, ao Presidente do Congresso, ao Presidente do STF, do Senado, ao Presidente da OAB, o Santa Cruz, que, por que não tomar uma providência e fazer valer, realmente, para não ficar o Estado, no sentido maior, desmoralizado, quando a atividade de rinhas de galo permanece da mesma forma, atuante da mesma forma. Os maus-tratos são os mesmos e a pena diferente. Por que não equiparar? Por que não já fizeram, não já tomaram iniciativa para equiparar a pena, atribuindo, realmente, o crime, certo? Uma pena de 1 a 5 anos, que pode chegar a 1 a 5 anos de reclusão, como é feito com os animais. Os cachorros são melhores do que os galos, né? Os galos não são animais, não são protegidos pela Constituição. Os galos não são protegidos pela Constituição.